O que é isso, cara? Família, o bagulho já começa assim, tudo bizarro Caraca, moleque, eu me assustei com isso aqui, eu não acredito nisso Gente, eu juro pra vocês que eu me assustei Mano, família, começou o vídeo aqui Estamos aqui no Lacton Mapa de Terror Cara, isso foi muito assustador, juro pra vocês, mano A gente tá aqui no mapa do Among Us Eu tenho que encontrar seis alguma coisa que eu não consegui ler direito Meu Deus do céu, essa música Ah, é que não tem saída Ah, tem sim, tem alguma coisa aqui, eu não sei Ah, é rádio, eu tenho que achar um rádio Seis rádios Calma aí, Daisy, calma aí, vem Vem, diabo Ah, ele atravessa paredes, vagabundo Cara, eu juro pra vocês que eu tomei um maior sustão, mané Tomei um maior sustão Música da Daisy, do um pirim-bim-bim-bam-bam Aqui Gente, eu tô com medo, gente Eu tenho medo, gente, eu tô com medo Gente, cabeça, beleza Quem fez esse mapa aqui, se eu não me engano, foi o Gavião Black Vou deixar o canal dele aí na descrição Mano, tá dando umas lagadas, família Porque é muita coisa aqui mesmo É muito objeto Se você não me engano, o mapa tá pesando 100kb, velho Aí vai ter... Ai, meu Deus do céu Com certeza vai ter aqui, né Tem, ó Pega o diabo Aí Pelo menos ele não colocou animação de pegar Senão ferrou Corre, bicho, corre, bicho Corre, bicho Gente, e o mapa tá muito da hora, hein O mapa do Among Us Uma hora eu tô me acostumando Joga com esse bichinho atrás Tá meio que de boa I'm half crazy Faltam três áudios Ai, diabo, vem não Que bicho é esse, mané? Olha isso aí Caraca, mané Aqui as câmeras, né? Ai, droga Mas será que tem como entrar aqui no zuto? Não Não, abre o menu não, diabo Que isso? O bicho não me matou O bicho não me matou, família Será que deu bug? Não sei, não sei O bicho não me matou Talvez tenha sido a sua sorte Não sei Ai, Jesus Ó, tem mais um rádio aqui Ai, ai, ai Faltam dois, no caso, né? Será que tem como matar esse diabo ruim aqui? Tem nada, tem nada É brincadeira, bicho É brincadeira Fica de boa, parceiro Corre, corre Do Among Us Half Crazy Aqui, com certeza vai ter um Ó, o que é isso aqui, ó Pega Feito, é, ó Feito por gavião, gavião black Gente, que até Meu Deus do céu Será que tem que clicar? Não, não sei Não sei onde tá esses outros Diabo ruim aqui Ai, meu Deus E aqui, como é? O que é isso aqui, cara? Ai, meu Deus Pula Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Tá, aqui eu ainda não fui Aqui ainda, ó Ó, ó, ó Aqui tem que ter um, não é possível Aqui, ó Tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, ó Pega, pega, pega Falta um rádio Morre, diabo Daisy, Daisy Meu peru, mané Caraca, parceiro Família, falta só um Eu tenho que achar essa desgrama aí E vamos ver onde ele tá, mané Opa Vem, vem Vem, 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 bicho Vem, pode vir Mano, que lugar que eu ainda não olhei, família Tem algum lugar que eu ainda não olhei E eu não sei Que lugar seria esse Esse que eu já olhei Tá, eu já olhei Droga, droga, droga O que é que tá pra cá? Não, não tá pra cá também, não Caraca, que isso? Cadê o rádio, mané? Falta só um, família Só um Ai, droga Eu não sei pra onde eu vou Aqui, ó Aqui eu ainda não fui Aqui eu ainda não fui Cadê? Aqui, 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 ó Peguei E agora? Ai, ai Meu Deus Eu acho que agora eu tenho que ir pro bagulho vermelho Onde que é? Eu não lembro onde era Eu acho que era pra cá, ó Bagulho vermelho lá, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, não é aqui não Ai, meu Deus do céu Fora, bicho Cara, onde que era aquele bagulho vermelho? Eu acho que eu tenho que ir lá, mané Eu não lembro onde é, família Não, aqui é uma sala fechada Vai, 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 vai Aquela boca É aqui, ó É aqui, ó Não, 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 não Mano Eu não sei onde é aquela salinha Aquela principal lá, mano Onde que é lá, família? Cara, cadê esse lugar? Meu Deus do céu É aqui Eu acho aqui, ó Não, aqui é as câmeras Mano, e onde tá esse lugar? Eu não sei Será que é pra cá? Eu acho que é pra cá, ó Ali, ali, ali Aqui, 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 ó Meu Deus, eu sou muito bom Aqui, 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 ó Vamos ganhar, família Vamos ganhar Ah, moleque Ganhamos, família Agora vamos para outro mapa E família Entrei aqui no mapa do Sunboy Surf, família Vamos ver isso daqui, parceiro Que o bagulho parece estar doido Só que ali tá escrito meio errado, né? Sun by Surfer Não sei se o cara colocou isso aqui proposital Não sei, né? Mas vamos ver isso aqui como é que tá O bagulho parece estar doido, hein? Olha lá, ó Olha a musiquinha Vamos ver a musiquinha Ó, ó Que isso, cara? Que musiquinha é essa? Não, não, não Vou colocar isso aqui não Porque eu não sei se tem copyright Olha aí Olha aí, olha aqui Olha aí, olha aqui, ó Ah, tem português E inglês Olha só Loja O que que tem na loja? Vamos ver Ah, em breve Vamos iniciar, então Que isso? Já começa assim? Ô, louco, bicho Ó, louco Ai, meu Deus Ai, meu Deus O cara colocou a música de copyright aqui, mano Qual é? O cara colocou logo o bagulhinho lá Que eu esqueci o nome O O Freak Que isso, brother Eu tô muito Oxi, porque eu tô indo muito pra trás aqui, parceiro Ah, faleci Oxi Bugou de novo Tá, vamos tentar Tá, eu acho que bugou aqui, família Bora Vicar aqui de novo Porque deu uma bugada Mas, ó O bagulho parece que tá Tá interessante aqui, velho Vamos lá Ó, agora eu acho que vai, ó Agora eu acho que vai desbugar Ou não O que aconteceu? Tá, acho que Que isso, gente? O que tá acontecendo, cara? Tá, voltou, voltou Ai, meu Deus Tá, só não posso bater em nada Vamos lá Infelizmente, eu não posso colocar o som, né Porque o cara colocou o Freak Música de copyright E aqui, você apertar aqui Tá, não acontece nada Aqui, no caso, zero pause, né Pra você Porque ele tá indo muito pra trás, velho Eu não tô entendendo isso A câmera tá indo mais rápido Que o personagem aqui, mané Ih, caramba Como é que eu vou Oxê Como é que eu vou saber onde eu tô, parceiro? Ó, tô aqui no cantão Ó, tô aqui no cantão Que isso, brother Bugou aqui, parceiro Ó, vou voltar aqui agora Tá Acredito eu que passei aqui Corre, vira Vira aqui Gente, eu não tô vendo nada, cara Que? Eu nem tô apertando mais esses botão Morri Que isso, cara Mano, o bagulho tá tudo bugado Calma aí, vamos de novo Vamos tentar isso aqui de novo Fazer o bagulhinho como? Certinho Bonitinho Entendeu? Ó Espera salvar ali Tá, bora lá Agora Ah, agora eu acho que foi, ó Ih, caramba Deu uma trava Olha a monstra aqui, parceiro Eu acho que tá carregando Aí, ó Pronto Pronto, agora eu acho que a câmera não Ai, meu Deus Vai sim Acho que Não sei Aí, ó A câmera tá indo mais rápido Do que o personagem, cara O O dono aqui tem que consertar isso aqui, parceiro Que isso? Olha aí, ó Aqui não dá mais pra ver Aí, ó Morri Apareci Ih, caramba Tudo bugado, véi Que isso, mané Olha isso Não, vamos tentar a última vez aqui Só pra Mano, porque o bagulho tá muito bugado, cara Eu queria conseguir chegar no final, cara Deixa eu trocar a língua Vai que seja a língua, né Ó, return Tá Vamos aqui Start agora Tá, start Dei startzinho aqui Bonitinho, gostosinho, cheirosinho Maravilhoso, delicioso Ih, eu acho que quando eu bato Que ele faz isso, né Vocês podem ver o que eu bati aqui Ó, a câmera já tá indo mais rápida de novo, véi Ou não Tá, ó Tá indo mais rápida sim, véi Pô, mané O cara tem que consertar isso aqui, véi Eu não sei quem é que fez Eu não lembro como é que fez Quem é que fez, na verdade Mas, pô Se o cara consertar isso aqui Vai ficar maneiro Ó, o cara colocou uns desafiozinhos aqui E faleci, véi Que isso, mané Ó, tentei jogar aqui Vocês viram que não funcionou, né, véi Eu tentei aqui de tudo Mas, bagulho tá bugado Mas é isso aí, família Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Compra o vídeo com seus amigos E falou Mas o que me acalma é a merda de uma folha No meu celular Algumas mensagens que eu não vou visualizar É aquela vaca me chamando pra atrasar